Olá, olá, eles cantam, dançam, representam e estão na nossa... Listo, ok, ok! As melhores participações de atores em clipes! Eu... I got my method, you got your music. Nove... Tom Hanks tá todo fofildo sendo o Tom Hanks em I really, 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 really like you, da Carly. Tom faz o que todos nós fazemos depois de ficar com essa música na cabeça. Mandar um lip-sync for your life, escovando os dentes, andando na rua e arrasando uns match no Tinder e tal. Oito! Falando em lip-sync for your life, Andrew Garfield, o atual ex-Homem-Aranha, Faça sua própria versão montada no clipe indie We Exist do Arcade Fire. Se não conhece, dá um Google. Aqui não tem lip-sync, mas o Andrew manda muito numa coreô malavilosa com direito a dance-off com os caipirões. Sete! Cês tão ligado que a JLo e o Ben Affleck já foram um item, né? Fizeram perfil de casal no Orkut? Tiveram um rolo? Sei lá como é que vocês crianças chamam isso hoje em dia, né? Em Jenny from the Block, os dois são vistos em vários momentos íntimos fakeados, incluindo uma cena bem presente nos clipes da JLo da época. Ela ganhando joias do namorado pra ficar feliz. A CIA colocou o Shia LaBeouf numa jaula pra levar um pau da Mad Ziegler numa dança barra luta que não é capoeira. O clipe de Elastic Heart deu uma polêmicasinha de uma galera que viu pedofilia na história. Mas a CIA contou que os dois, na verdade, são a mesma personagem. São dois estados da própria CIA. Cinco! Lady Gaga é bem espertinha em relação ao casting dos seus clipes. Pra paparazzi, ela chamou o Alexander Skarsgård, sei lá como é que fala isso, pra dar uns amassos. Na época, ele era só o Eric de True Blood. E hoje pode ser chamado de Tarzan. Dá até pra fazer um pão nos atores em clipe da Lady Gaga Round. Você lembra quem é o Judas dela? O Norman Reedus. Hã? O Darius Slock. Que na época era só matador de zumbi em Walking Dead. E hoje pode ser cham... Bom, ainda é matador de zumbis. Quatro! Quatro! A Cash tomou uns bagui bem louco, começou a ver unicórnios e o Dawson, sem chorar ou fazer textão. Saudades, Dawson's Creek. Saudades, anos 90. I don't wanna rain over there to be over... O James Van Der Beek fez sua melhor atuação desde os zilhões de GIFs que estão em 90% dos vídeos do OK OK. Valeu, James. Três! Edzinho aproveitou a similaridade com Rupert Grint e colocou outro ruivo no papel de fã Stalker em Lego House. E olha que massa! Pra gravação, o Rupert realmente entrou num show do Ed e a galera foi toda loucura. Mas ainda bem que no clipe rolou só um lip sync esperto. O Rupert até tentou cantar Lego House de Brinks na TV francesa. E eu nunca vi nada tão desafinado desde quando as vuvuzelas eram a thing. Dois! Os Beastie Boys chamaram geral pra make some noise. Elijah Wood, Seth Rogen e Danny McBride são nas palavras da minha tia. Os arruaceiros que saem por aí fazendo arruar se encontrando celebs no caminho, tá louco? Tem a Kirsten Dunst, o Orlando Bloom, o Jack Black, a Amy Poehler e mais um monte que a gente nem deve ter se ligado. Michael Jackson e Macaulay Culkin mantinham uma amizade polêmica nos anos 90. E resultou na participação do menino em Black or White. Sim, aquele que começa com o Maca mandando pai pra África numa explosão de som e termina com pessoas virando outras pessoas. Mas tudo vale a pena quando se tem um solo de rap numa gangue de crianças com o próprio Michael. De criança fofa pra adulto com cara de criança macabra, Maca foi escalado em 2004 pra outro clipe. Sunday, do Sonic Youth. Mas desse eu tenho medo. E essa foi a nossa. Listo! Ok, ok! As melhores participações de atores em clipes! If you want me on the video, you gotta pay me, motherfucker! Pay me! Assine o ok, ok! Para mais lip-syncs! Lip-syncs e lip... Lip-syncs! You be my Pass her by I'll be your new The one to pass through Screws inside Turn so tight Turning on you So subscribe here too So subscribe here too Ooh Mail Can you pull me Well No